Bom dia, bom dia amor, oi, cadê a risadinha do pai, cadê a risadinha do papai amor, cadê, oi, cadê a risadinha do papai, linda, bom dia Olha teu jacaré, pega teu jacaré, pega a mãozinha jacaré, pega, conversa, conversa com o papai, oi, 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 conversa Que linda, bom dia amor, diz bom dia, diz bom dia pra câmera, fala bom dia, diz, diz, diz bom dia pra câmera, diz, ai, 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 esse é vergonha É, bom dia, gente, bom dia, ui, como eu tô grande, três meses, né filha, linda, três mesinhos hoje, né, é, tá linda, tá, tem que ver mais linda, mais gosa, mais gosa, é, 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 pega o jacaré Pega, pega o jacaré, mostra que tu sabe pegar o jacarézinho, pega, pega o jacarézinho Olha que brinquedo que tu tem, deixa eu ver teus amiguinhos, nossa quantos, olha quantos brinquedos a bela tem Coisa linda Oi, 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 babona Oi, oi, babona Oi, oi, babona Oi, oi Oi, ae, 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 Aê, aê, aê Que nem mais vinte Aê, parou os bonequinhos filha Aê, 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 aê A mãe vai ligar A mãe vai ligar pra nós Cadê a mamãe? Chama a mamãe Mamãe, chama Isabela Olha a mamãe Isabela Isabela Cadê a amiguinha da Isabela? Amiguinha da Isabela Que linda tua boneca filha É, que linda Dá tchau, dá tchau pra câmera Tchau, gente Dá um sorrisão Tchau, gente Diz tchau Tchau, tchau Tem que acabar com uma risada Tem que acabar com uma risada da boneca É, tchau Acabar com uma risada da bonequinha Tchau, 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 tchau Tchau.